Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O aluno da Escola Municipal José de Vino Barbosa Pereira, João Pedro da Silva, conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica realizada neste ano em todo o Brasil. A 21ª Olimpíada reúne estudantes do ensino fundamental e médio e é considerada a maior Olimpíada científica do país. participaram da Olimpíada mais de 700 mil alunos de mais de 8 mil escolas de todo o Brasil.